O sindicato de uma categoria fez uma pesquisa com 420 trabalhadores de uma empresa e constatou que a razão, opa, uma coisa sobre a outra, né? Entre o número de trabalhadores satisfeitos com o emprego e o número de trabalhadores insatisfeitos com o emprego era 2 quintos. Então a razão do satisfeito com o insatisfeito era 2 quintos. Se 20 trabalhadores insatisfeitos pedirem demissão, essa razão passará a ser... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, vem comigo aqui, olha pra cá. Qual é o total de trabalhadores que você tem? O total são 420. Aí ele fala que a razão do satisfeito e insatisfeito é 2 quintos. Então vamos lá. Satisfeito e insatisfeitos são 2 quintos. Tudo bem? Ok? Aí os 20 trabalhadores você deixa pra lá, tá? Você tem que achar os trabalhadores primeiro. O final você deixa pra daqui a pouco. Porque você precisa, como ele fala assim, ó. Se 20 trabalhadores insatisfeitos pedirem demissão. Então 20 vão pedir demissão. Então o que vai acontecer, galera? Se 20 vão pedir demissão, você tem que saber quantos tem. Até porque ele quer a razão novamente. Então vamos lá. Vamos achar quantos tem no início. Galera, bota na tua mente o nosso mantra no método MPP. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Então você vai colocar o K aqui nos valores. Tudo bem? Mas Renato, o que é o K? O K é a chamada constante de proporcionalidade. Mas o K é um número que você multiplica o 2 e o 5 pra chegar no 420, tá? Então vai ficar 2K mais 5K igual a 420. Tudo bem? Vou fazer a minha divisória aqui. 7K igual a 420. 7 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. 420 por 7 dá 60. Tudo bem? Agora eu vou achar quantos tem satisfeitos e quantos tem insatisfeitos, tá legal? Então satisfeitos é 2K. 2 vezes 60, 120. E insatisfeitos é 5K. 5 vezes 60 que dá 300. Melhorou, né? Aí agora eu vou pensar no que a questão falou. O que a questão falou pra mim, galera? A questão falou, ó. Se 20 trabalhadores insatisfeitos pediram demissão. Então tem menos 20 insatisfeitos. Então, como eu tenho menos 20 insatisfeitos, vem comigo. Os satisfeitos são 120. E os insatisfeitos são 300 menos 20 que dá 280. Tudo bem? Por quê? Eu tinha 300 insatisfeitos. Sendo que 20 pediram demissão. Então, quantos sobraram insatisfeitos? 280. Ok? Aí agora ele pediu essa razão, né? Essa razão, que razão? A do início. Satisfeito para insatisfeito. Legal, né? A Vunesp adora isso. Então fica ligado. Satisfeitos são quantos, galera? 120. E insatisfeitos são 280. Tudo bem? Corto o zero. Show de bola. E agora vou dividir geral aqui. Logo por 6. 6 não dá? Por 4? Por 4, né? O 4 dá. Tá? 12 dividido por 4 dá 3. 28 por 4 dá 7. Então quanto dá essa brincadeira? 3 sétimos. Vamos colocar o meu gabarito letra B. Opa, gostou dessa dica? Então se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. O curso completo com toda a teoria de matemática e raciocínio lógico. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço galera, te vejo nas aulas.